Atenção, banho de sol, preparar para a execução do hino nacional Atenção, banho de sol, preparar para a execução do hino nacional A imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza As velhas fortes em paz e no colosso, se teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada, entre outras mil, és pro Brasil, ó pátria amada Dos filhos desse sol, és vã, gentil, pátria amada, Brasil Deitada eternamente nesse esplêndido, ao sono, mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, corão da América, iluminando o sol do novo mundo Nunca a terra, mais caída, seus visões lindos campos têm mais cores Nossos bosques têm mais vida, nossa vida, nem que eu sei o mais amores Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo Olá, barulhos, as letras estrelas